Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Estratégico. Eu, Paula Herédia, analista de comunicação aqui do Poliedro Sistema. Estou aqui com dois dos meus colegas aqui do marketing. E a gente vai falar sobre ferramentas de criação que podem ajudar no seu momento de produção de campanha de matrículas e também no dia a dia do marketing da sua escola. Então, vou deixar eles se apresentarem aqui, por favor. Pâmela. Oi, meu nome é Pâmela, sou designer do Poliedro, trabalho aqui na área de educação já tem uns quatro anos, trabalho com design há oito, sou formada em artes visuais e estamos aqui para falar disso, né? Design, campanha de matrícula e o que a gente puder ajudar vocês também. Ah, você quase não gosta, né? Ah, pois é. Maravilha. E você, Gabs? Oi, gente, meu nome é Gabriel. Eu sou trainee do Poliedro do Marketing. Eu sou engenheiro de formação. No meu mestrado atendi um pouco para a pedagogia, por isso que o meu futuro e o futuro do Poliedro se coincidiram. Eu faço parte da equipe de experiência do cliente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas, né? Ferramentas que podem ajudar na campanha de matrícula. E o mais legal é que você tem contato com as escolas o tempo inteiro e hoje está aqui para as pessoas saberem quem é o Gabriel. A gente traz feedback muito das escolas, a gente liga muito para as escolas, a gente tem uma plataforma hoje que ajuda muito as escolas na personalização, no desenvolvimento, no planejamento e a gente vai trazer um pouquinho hoje na prática mesmo. Maravilha. Então, trouxe as pessoas perfeitas aqui para o nosso assunto. Bom, gente, a gente já falou aqui em outras lives, né? Então, o Papo Estratégico já falou de planejamento de campanha de matrículas, falou de estratégia, falou de todos os passos de um bom plano de marketing para a escola. Só que agora é um momento muito especial, porque a gente vai falar da produção, da mão na massa na campanha. Então, assim, depois de todo esse planejamento que a gente já falou, né? Quais os próximos passos para planejar a campanha? O momento eu planejei e agora, né? Exato. A campanha de matrícula pode adotar um perfil mais físico, um perfil digital. E o segundo semestre é um semestre mais de planejamento, então a gente admite que início de outubro já é uma data importante para a gente começar a campanha de matrícula. Então, é realmente o agora. Ah, maravilha. E aí, assim, a gente já desdobrou, assim, teve todo o cenário, né? De objetivos, de o que a gente quer para aquela campanha, como se posicionar, está tudo documentado, as estratégias, como que a gente... O que a gente vai fazer com aquele plano, mas agora a gente vai falar do como, né? Que são as táticas, tudo. Então, uma das partes muito importantes da campanha é o design, que aí, eles sendo únicos, assim, eles acabam otimizando a campanha. Qual que é a importância deles nesse processo? Com certeza. Eu acho que, bom, primeiro, qualquer criação, ela precisa a partir de um conceito, e esse conceito que ele vai amarrar todos os desobramentos ali daquela campanha. Então, meu, é criar uma ideia, por exemplo, aqui com a campanha do Poliedro. A gente focou muito na questão da fluidez, na questão de uma coisa moderna, numa coisa, tipo assim, sabe? Transparente, comunicar valores através da identidade visual daquela campanha. Então, primeiro, essa parte de conceituação. Você vai criar uma peça... A campanha que a gente entregou no editor de imagens. Exatamente. Maravilha. No editor de imagens, olha o spoiler aí. Mas, assim, o primeiro passo é essa conceituação. E, às vezes, aquela peça vai acabar tendo mais coisa ali do que você vai usar, ou talvez um elemento que vai se ajustar, mas você precisa começar por algum lugar. Aquilo vai ser o que a gente chama de KV, né? Key Visual, que é a peça principal ali daquela campanha. E aí, depois, é se organizar para criar esses desdobramentos. Então, o que eu vou ter? Ah, eu vou ter banner, eu vou ter outdoor, eu vou ter mobile, eu vou ter, sabe? Então, é pensar isso e também pensar na criação dessa primeira peça, como que isso vai ser desdobrado. Então, criar uma coisa que seja dinâmica, que a peça possa se desdobrar, possa fluir, sabe? Que nem a gente estava falando sobre responsividade no mobile. Então, criar uma peça que ela tenha esse molejo ali. Então, é um banner, então, claro, a informação vai estar aqui, a informação vai estar aqui. É uma coisa vertical, a informação vai estar uma embaixo da outra. Então, precisa estar bem estruturado com o que você vai ter ali de recursos, suas pecinhas, e criar tabuleiros ali que você vai poder usar eles, sabe? E isso entra também a parte de respiro também. Com certeza. Assim, ou eu posso jogar tudo que eu quero ali na peça. Não, não. Não dá para falar assim, ah, aqui, ó, criando a minha primeira peça, meu, vou utilizar todo o espaço que eu tenho. Não dá, cara, porque, sabe? Uma frasezinha ali é uma palavra a mais que você já perde um espaço que não tem jeito. E atenção, acho que é tudo agora, né? Porque a gente está disputando a atenção dos usuários, ou até em peças offline, na rua, a gente está disputando a atenção da pessoa com o celular, com o que ela está fazendo ali no momento. Então, não dá para encher também a peça, né? Então, tem que ser uma coisa chamativa, tem que ser uma coisa que a pessoa olha, ela fala assim, nossa, brilha o olho dela, que ela, sabe, ela queira tocar, ela queira, sabe? O que que teria, mais ou menos, nessa peça? Assim, a peça ideal, como você visualiza? Não, eu acho que a gente precisa categorizar ali as informações, sabe? A gente precisa, por exemplo, é uma campanha que vai ter uma persona, então ali, ó, já é uma caixinha. Aí, a gente tem as informações textuais, então, a gente vai ter uma chamada, ela é a principal informação, então, ela tem que ter um peso maior. A gente tem o quê? Ah, matrículas abertas, talvez ela seja a segunda informação mais importante, né? A chamada, e depois matrículas abertas, um pouco menor. Essa é a hierarquização do conteúdo. E aí, depois, ele, meu, logo, talvez um texto descritivo, e o conceito, né, que vai amarrar tudo isso. Então, meu, vamos trabalhar ali com 3D. Vamos criar formas ali que são fluidas, ou vamos trabalhar em cima das fotos dos estudantes na escola, sabe? Fica maravilhoso. Exato. Então, tipo assim, é pegar ali as pecinhas, né, distribuir tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente quer ter, e, meu, aí você vai criando, sabe? Você vai criando receitas. Então, existe uma jornada, né, assim, da leitura, e aí ela finaliza no call to action, né, que é, tipo, a gente precisa finalizar ali. Sim, sim, que é o momento da venda, né, que é o que a gente quer fazer. Exatamente, estamos aqui para isso. Então, assim, no call to action, a gente pode colocar o quê, por exemplo, ali? Cara, uma coisa, tipo assim, você tem que entender a dor ali da escola, porque ele precisa olhar para aquela, ele precisa passar por toda essa jornada ali das informações, e chegar no call to action, e eu falo assim, nossa, está falando ali o que eu preciso, sabe? Eu preciso daquele conteúdo, eu preciso entender mais sobre isso, então tem que ser um CTA, né, que converse com isso, converse com a dor dele. É excelente. E com o próprio público, né, primeiro a gente segmenta, mas eu acho que precisa direcionar a campanha para o segmento que ela quer fazer a campanha, o aluno tem que se sentir representado naquela campanha, não é uma campanha de pré-vestibular que vai abranger todos os outros estudantes, então o aluno tem que se ver na campanha, tem que ver que a mensagem é em linha para ele, tem que ser o mais direto possível, como a Pamela falou. Eu acho que aí, você lembrou uma coisa muito boa do aluno se ver na campanha, mas aí a gente precisa trazer aqui duas, acho que duas vertentes, né, que ele se vê na campanha quando ele é influenciador da decisão, que aí acho que isso entra em ensino fundamental, né, e que aí ele não tem muito poder de decisão na compra, talvez o ensino médio também entre um pouquinho nisso, mas já no pré-vestibular isso muda completamente, né, porque a decisão, ela passa a ser muito mais do pré-vestibulando, não é? Sim, a partir do objetivo que ele quer alcançar ali, né, de um jeito. Sim, o futuro dele, né. É uma outra conversa, né. É a conquista que ele quer ter. Gabriel, aproveitando, assim, você que está ali em contato com as escolas, tudo, você consegue trazer para a gente aqui uma listinha, assim, de o que as escolas trazem de desafio na hora de montar uma campanha? Segmentar, conhecer o público-alvo, de utilizar as mídias sociais da melhor forma possível. Acho que muitas escolas ainda adotam um modelo físico, tendem a anotar o modelo físico e tem uma falta de direcionamento da campanha digital. A gente ouve bastante isso. Se tem necessidade de montar uma equipe dentro da escola ou contrata uma equipe externa, quanto a isso, é uma dor que a gente costuma ouvir. Mas, principalmente, mídia digital. A gente tem orientado bastante. É, e a gente atendendo um país do tamanho do Brasil, a gente tem realidades muito diferentes ali de escola para escola, né. Eu acho que isso é bom a gente abordar aqui, sim. E aí, Pan, quais soluções a gente pode trazer aqui de ferramentas, processos, dentro desses cenários? Bom, existem várias vezes em ferramentas gratuitas, existem as profissionais, né, que é o que a gente trabalha no dia a dia ali com o pacote Adobe, mas, meu, tem um milhão de formas para você fazer uma coisa. Hoje você, tipo assim, cara, se você... Volta no que eu falei do processo. Se você parar e você separar ali, cara, pensar em camadas, pensar em fontes, em, tipo assim, o que você precisa colocar, meu, você consegue montar pelo editor do Instagram de stories, sabe? Porque você trabalha ali com um fundo, depois você coloca um... A persona ali já recortada, você consegue colocar um texto. Então, tipo assim, ferramenta não falta, mas você precisa entender, principalmente, o que você precisa fazer antes de começar. É. Porque, às vezes, cara, não adianta passar ali para auxiliar de alguma coisa, assim, ah, bom um negócio aí para mim e tal, que, meu, não vai comunicar o que você precisa comunicar para o público. Sim. E a gente tem o Marketing Pro também para auxiliar você nessa criação, como eu, peças aí pensadas para isso também. Excelente. Não, e, assim, eu acho que organização é tudo, assim, até as pessoas ficam falando de, ah, mas criar processo e tal. Muitas vezes os processos, eles vêm para isso, para trazer uma organização que vai libertar você de uma correria desnecessária. Com certeza, cara, porque, tipo, pô, você vai pensar ali a primeira peça, né, da sua campanha. Então, você montou ela ali, mas se você não tem esse planejamento, você vai ter que desdobrar ela. Então, tipo assim, cara, você, sabe, você fez um negócio ali, ah, legal, pá, no celular, e você perdeu aquele projeto, você perdeu, sabe, aquilo, você não consegue desdobrar depois, você não consegue fazer igual. Então, é preciso você separar essas coisas. E não tem a visão do todo, né? Exato. Porque quando você está montando uma campanha, você precisa entender cronograma, principalmente redes sociais, você precisa saber aonde vai entrar cada peça, que dia, horário, tal. E a gente tem uma ferramenta que pode ajudar a gente, não é, Gabriel? Temos. Se o professor faz o planejamento do ano letivo, por que a gente não vai fazer o planejamento do marketing na escola? Exatamente. Se a gente segue e obedece uma ordem cronológica, o marketing é a mesma coisa, o marketing é organização, parte, princípio do planejamento. Depois, a gente vai para o criativo. E nesse meio, a gente tem o Marketing Pro, que é uma ferramenta que o Poliedra oferece para as escolas associadas. É uma ferramenta que passa por bastante gente aqui e que a gente fornece não só o planejamento, como o editor de imagens. Então, é uma ferramenta casada para solucionar todo o problema de marketing da escola. Desde uma escola que tem só um diretor, uma pessoa ali que cuida de marketing, até a escola que tem agência. Então, cumpre com um planejamento para a escola. Ah, legal. Então, primeiro de tudo, qual que é a diferença entre o Marketing Pro e o editor de imagens? Vamos falar. O editor de imagem, ele é uma ferramenta presente no Marketing Pro, onde nós, do Poliedro, confeccionamos muitas artes, inclusive a Pamela, e nós disponibilizamos os templates prontos para a escola só subir a logo dela e já produzir a arte prontinha. Então, toda a parte de criação de uma identidade do aluno, seja do segmento, foi pensada, agrupada, seja em redes sociais, campanhas de matrícula, ou a gente tem muita peça de campanha de matrícula, seja ela física ou digital, em que a escola só precisa ter o logo, uma qualidade boa e produzir as peças ali, clicando no máximo três botões no editor de imagens. E fora que também toda a parte de diagnóstico também é feita, né? Toda a parte de diagnóstico, todo o planejamento, todo o pensado. Nós somos um sistema de ensino, então a gente planeja tudo em relação ao que é melhor para a escola para fornecer a melhor ferramenta possível. Ah, excelente. E, inclusive, quem quiser olhar como funciona, qual é a proposta do Marketing Pro e quais as ferramentas, benefícios que ele tem, pode dar uma olhada no link que está aqui na legenda. Então, vocês vão entender como que ele funciona e como pode ajudar a sua escola. Pode conversar com o consultor pedagógico também, que ele vai fazer a ponte, vai chegar até o time de experiência e a gente vai conversar com você sobre Marketing Pro. Excelente. Esse aí é a forma como elas podem ter acesso. Isso, assim, quem já é uma escola associada, como que faz para entrar? Muito tranquilo. O único limitador é o perfil escola. Então, a gente precisa ter o perfil escola no P+. acessou o navegador de preferência, logou no P+, clicou no ícone Marketing Pro. É um ícone da lâmpadazinha. E aí, o editor de imagem segue esse caminho também. Isso, dentro do Marketing Pro, a gente, numa aba, a segunda aba, está escrito editor de imagem. A gente vai direto para o editor. Nossa, muito fácil. Muito tranquilo. No máximo, dois cliques e já está confeccionando uma peça. E agora, para uma escola que ainda não é escola associada, como que ela pode fazer para saber mais? Ela pode chamar no inbox, no Instagram. Ela pode conversar com o consultor comercial. Pode entrar no site do Poliedro. Quero ser uma escola associada, vir falar com a gente. O consultor comercial vai saber falar um pouco de Marketing Pro. Pode direcionar para a gente também. Então, se tiver interesse, a gente já faz a ponte do marketing. Não precisa ser uma escola associada para poder trocar essa ideia, para a gente poder apresentar um pouco da plataforma. e só vai se a querer. Então, opções tem muito. Nossa, várias opções, várias oportunidades para encher a sala de aula de alunos. E agora, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, que foi maravilhosa. E eu queria deixar o espaço aberto aqui para vocês deixarem uma dica final. Então, Pâmela, você que já trouxe várias dicas, tem uma dica para a gente encerrar? Gente, se planejem, sabe? Mas, tipo assim, não tenha o medo de recomeçar, sabe? Ainda mais se, tipo assim, é o momento de, meu, não está dando aqui, a gente vai tentar desenvolver sozinho. Então, cara, se planeja, começa a engatear, meu, não deu certo, isso aqui não está dando certo para aquilo, não tem problema, volta duas casas. Mas, tipo assim, você tem uma experiência ali também, sabe? Então, cara, você tem que ser versátil, você tem que comunicar, e, tipo assim, você, meu, você está na escola, então você conhece o seu público. A sua história, né? É, confie em você, cara, você sabe conversar com eles, não é à toa que tem aluno. Então, tipo assim, você sabe comunicar, é só deixar bonito. Exatamente. E a gente está aqui para ajudar, né, Gabriel? Estamos. E eu pensei de a gente mostrar um pouquinho da ferramenta, o que você acha, Paulo? Nossa, perfeito. Acho que enquanto a gente está conversando, não sabe deixar bonito, tem o marketing para isso. É, não sabe se planejar, tem dificuldade, a gente ajuda, não tem problema. Exato. Então, essa é a telinha do P+, o Marketing Pro, o ícone da lâmpada. Meu, eu acho que uma dica muito importante é isso, cara, se divirta também fazendo. Com certeza. Se divirta comunicando com o seu público. É que, para quem não sabe, eu e a Pamela, a gente é dupla de criação, então a gente se diverte muito no processo, porque eu fico com a parte mais de texto, e a Pamela dá a cara para os textos, e, assim, é muito, é bastante coisa, mas se a gente não tiver a parceria também ali... Com certeza. E, meu, falar a mesma língua, sabe, tá? Não só falar a mesma língua, como estar disposto a falar a mesma língua. Sim. Porque, meu, é assim que você comunica, você constrói, sabe? Sim, e tem que estar alinhado, né? Aquilo que você escreveu com a proposta da marca, tudo isso tem que estar transparecido ali no visual, né? Texto, cor, sabe? Tudo isso passa por formas de comunicar aquilo. Exatamente. Inclusive, a campanha de matrículas que está disponível, o processo foi bem assim, ele tinha, a gente colocou ali nos textos a explicação de cada segmento. Baseado nos nossos materiais, então, uma coisa que já é familiar para o aluno, né? Para os responsáveis também. Sim, também. E quem estiver entrando em contato pela primeira vez vai saber exatamente ali, batendo o olho, o que é aquele material. Nossa visão ali para aquilo, com certeza. E, meu, divisão por cores também. Então, temos segmentos, temos cores para segmentos. Temos fundos, tem fundo para cada segmento, sabe? Então, isso cria dinamicidade, isso cria fluidez, assim, nas peças. Uma linearidade, né? O storytelling. Exatamente. E a gente pode dar uma olhadinha aqui no Marketing Pro. Essa é a tela inicial. Então, como a gente falou, tem uma possibilidade de campanhas, de planejamentos para a rede social, campanha de matrícula, evento, pesquisas. Então, o Marketing Pro é um planejamento para o seu ano letivo, para as suas campanhas de marketing. Aqui a gente já tem o planejamento para o mês. Temos o planejamento anual todo, todo uma proposta, tudo que é pontilhado. Ele é uma proposta de campanha. Então, toda campanha, ela tem um público-alvo já pré-setado. Você pode editar, criar uma campanha do zero. Mas a gente já pensou e é de uma forma de entregar o conteúdo mais rápido para a pessoa. Então, o editor de imagens já está aqui no iniciozinho. Eu posso clicar nele. Ele vai abrir o editor de imagens. O editor de imagens é atrelado ao Marketing Pro. Então, eu posso criar uma campanha e dentro dessa campanha a gente vai me abrir o editor de imagens e eu vou confeccionar as peças para essa campanha. Sim. Então, pensando em campanha de matrícula aqui, 2024, eu quero uma campanha digital. Vou escolher um post para a minha rede social. Nossa, tem várias opções de materiais. Muitas opções. Eu estou indo mais direto. Mas aqui a gente já pode ver, post por segmentos, cores denotando ali o segmento, o que é que eu quero comunicar. Você vê que já cria uma identidade com cada aluno, cada estudante na peça foi pensado de acordo com o segmento específico. Então, a gente tem desde ensino infantil a pré-vestibular, ensino médio. Então, é bem segmentado para o aluno de se sentir representado. Vou utilizar essa peça aqui, dessa menina. Então, o que é que eu tenho aqui? Quando a peça, ela tem mais uma opção de cor, eu vou ter que selecionar qual a opção de cor. Aqui eu só tenho uma peça. Então, selecionei. Como eu não tenho o logo de upload, eu vou fazer o upload. Ah, legal. Esse que eu estou usando aqui, eu vou colocar no logo. Isso, exatamente. E depois ele já está lá para usar sempre. Exatamente. Então, eu estou com... Aqui, olha. Já, sua marca aqui, .png. Eu vou inserir. Ele vai validar. Inserido com sucesso. E eu vou continuar. Aqui ele vai fazer a customização da minha peça. Vai juntar a peça da plataforma com o png que eu subi. Subi. E aqui eu já tenho. Vou tentar olhar na plataforma aqui. Olha só. Gente, sensacional. A sua marca maior que a marca do Polietro para valorizar a escola. A gente entra com uma marca associada com a sua campanha de matrícula. O valor é da escola. A gente, na verdade, junta forças, né? Exato. Porque muitas vezes a escola associada tem um nome... Muitas vezes, não. Sempre ela tem um nome muito forte regionalmente. Então, a gente acaba casando isso, né? Eu acho isso muito incrível. E você viu que com poucos cliques em menos de dois minutos você já produziu uma peça. O que eu vou fazer agora? Vou abrir o meu Instagram e vou publicar essa peça lá no meu Instagram. Sim. E aí, aqui também tem opções de outros materiais que a gente pode soltar ali tipo, que nem no impresso. Tem. Com essa mesma agilidade solta ali um material que você já pode enviar para a gráfica. Exato. Você pode fazer até brinde ali, sabe? Pastas e coisas. Gente, é o sonho de toda escola. Então, nossa, excelente essa última dica. Então, quem... Use. Você que é uma escola associada, use muita plataforma. Clique. Se tiver dúvida, traga dúvida para a gente. Se tiver sugestão, a gente também está aberto para ouvir. Maravilhoso. Então, estamos sempre juntos aí. O Marketing Pro, Editor de Imagens, é mais uma ferramenta aí que a gente está disponibilizando para todo mundo para fortalecer a comunidade poliedro. e quem ainda não faz parte da nossa comunidade poliedro como escola associada, converse com o consultor, cite o Marketing Pro, que a gente vai ter o maior prazer de falar, explicar todos os benefícios e ferramentas que a gente disponibiliza. Então, quero agradecer também a participação de vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Maravilhoso papo. E é isso, gente. Mais um Papo Estratégico. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem nos comentários que a gente entra aí também para responder. Vai ser o maior prazer. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.